Mas esse é o Léo da 17, sucesso com a mulherada Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da vida, minha boa vida Passando o ritmo mandela, sei qual a tua intenção As carinhas de sua porta, ela quer um favor Sobrevivente Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu preciso de mim, não vai entrar com papinho Oh Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu preciso de mim, não vai entrar com papo Não deslizar, deslizar, vem jogando esse bom Prepara, pode par, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bom Prepara, pode par, vai ser só colocado Não deslizar, deslizar, vem jogando esse bom Prepara, pode par, vai ser só colocado Não deslizar, deslizar, vem jogando esse bom Ah, pausa E aí O que é que vai ter, vai ter que desenvolver quando esse cara move, né? Vai pegar essa... Vai ligar. Vai ligar. Vai ligar. É, 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 é... Doce! 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 Da lá meu! Doce! To da casa! To da casa! To doente! se pra ver! O 이름... Eu vou me dar pra poder colocar! Pera aí, Flota! Eu vou dronar para ver se não tem ideia! Tem boa! E aí